Salve, salve galera! Aqui é o Vini Silva e eu vou fazer um unboxing aqui de uns equipamentos que chegaram pra mim, cara. Eu não sou um endorse, né? Já quero deixar bem claro das marcas que eu comprei, né? Mas vai ser muito legal porque vai ser novos equipamentos que eu vou usar ao longo dos shows que eu for fazer, das aulas que eu vou dar também e das gravações que estão por vir, beleza? Então, eu vou abrir aqui a primeira caixa. São duas, essa daqui e essa aqui. Então, essa daqui parece ser uma pizza, mas não é. Vamos lá, eu vou abrir aqui a caixa. É bem provável que o vídeo já vai estar acelerado nessa hora, né? Mas vamos ver qual é que é. Olha só, bom, aqui tem... Então, é isso daqui, galera. Chegaram meus isopores. Olha aqui. Novos isopores pra usar na estrada. É brincadeira, galera. Então, olha que tem aqui. Mais isopores. Uau! Então, olha só. Fone Vic Firth. Tem gente que fala Vic Firth. Mas esse daqui é o fone que eu comprei. Cara, tanto pra ao vivo como pra estúdio, ele é muito bom. Tanto pra isolamento sonoro como pra retorno também de palco. Cara, é muito bom. É um sonho mesmo eu ter esse fone aqui. Agora, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar abrir. Vamos ver. Espero não estar indo pelo caminho de quebrar o negócio. Bom, se eu quebrar, eu não tenho dinheiro pra pagar outro. Essa aqui é a verdade. Nossa, vai ter que acelerar muito esse vídeo, né? Ó, abri aqui a caixa. Aí, parece um ovo de Páscoa, cara. Não, nada a ver, irmão. Ele vem pro fone, obviamente. Vem também, vem o manual de instrução, tipo a bula. Vem o manual de instrução aqui, da Vic Firth e tal. Ó, vem em inglês. Nada mais justo, né, cara? E aqui o fone em si, né, bem versátil, bem molinho e tal. Ele ajusta perfeitamente em qualquer tamanho de crânio. E eu que já não tenho a cabeça muito pequena, né? E ele vem também, ele é P2, né, famoso P2. E vem o adaptador banhado a ouro P10, ok? Então, tô muito contente, cara. É um sonho mesmo eu ter esse fone aqui. E vai me ajudar muito, cara, pra gravar, pra tocar ao vivo. E essa é a primeira novidade que eu tenho. A segunda, vamos ver o que é. O que tem dentro dessa caixa, meu Deus? Vamos ver. Não, isso aqui não precisa de estilete. Não, precisa de estilete. Olha só, quem já apareceu por aqui. Uau! Olha só, galera. Ramon. Então vamos ver, né? Se é o jogo, se é uma pele só, tudo mais. Olha isso aqui. Essa pele aqui é a Ramon Emperor. Emperor Black. Ela é uma pele porosa, toda preta. E tem essa bola central aqui. Ela é filme duplo, tá? E, cara, eu tenho uma caixa Yamaha Stage Custom de metal. Então, vai segurar bem os harmônicos. Tenho certeza disso. E também visualmente, né, cara? Vai ficar muito legal na minha caixa. Então é basicamente isso. Essa pele aqui de 14 polegadas. Ramon Emperor Black X. Filme duplo. Tem essa bola central aqui. E meu querido fone Vic Fur. E pra você, cara, que não dá importância pra fone de ouvido e tal. Sempre toca sem proteção de ouvido e tudo mais. Eu recomendo que você não faça mais isso. Cara, proteja seu ouvido. Proteja sua saúde auditiva. Que isso vai ser muito primordial pra você. Pra você não ter problemas futuros, ok? Então, sempre compre coisas boas pra você não ter problemas depois, ok? Então é isso. Basicamente, esses dois equipamentos que eu comprei, né? Chegaram ontem. Bom, ontem é que depende de quando você tá vendo esse vídeo, né? Hoje é dia 18. 16? Não, gente? Hoje é dia 18. 15. Então, dia 17. 17. Chegaram meus equipamentos. Eu quero agradecer a loja, né? Foi a loja Crazy em Portos. Enfim. As duas cumpriram seu papel de trigar no prazo e tudo mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar mais vídeos depois com o fone, com a pele já na minha caixa. E vai ser muito legal. Em breve, em breve, tá vindo mais uma parceria de pratos. Talvez vocês já devem até desconfiar de qual marca seja. Mas logo, logo estarei anunciando oficialmente. Beleza? Então é isso daí. Fiquem com Deus. E é isso daí. É nóis. Valeu!